Pá! Impa! O carro vai ser limpa! Vai! Desi! Já! Amei! Impa! Ingridinho! Eu que pedi impa! Vai Ingrid! Qual você quer de uma quinta? Eu quero... Treze! Treze? Número treze! Ingrid, presta atenção! Não vou fazer brigar com esse homem não, tá? Você tem aqui... Você tem a Bruna Marquezine, você tem o Pedro Sampaio, você tem a Anitta e você tem o Neymar. Essa você é obrigado a pegar. E aí você tem aqui, ó... Obrigado a pegar? Obrigado! Ela tá com ela por enquanto, calma, que você vai entender o jogo. Ah, eu entendi. Número... Dez. Tati Zaki, Thaís, Lara Silva e Gui Araújo. Presta atenção! Você ainda tem um negocinho aqui, ó... Outro jogador pode pegar uma foto sua que quiser do seu envelope e você fica com o restante. Amiga, você quer pegar alguém do dele? Ele quer mandar o Gui Araújo. Isso! Eu pego o Gui Araújo, então, por você. Pega! Você pega o Gui Araújo? Você tá querendo me dar ele? Então tá, me devolve a ele. Não. Não, me devolve não. Você vai pegar ali. Ingrid, fala aqui outro número. Sete. Você tem MC Pedrinho. Você tem Júlia Molina. Você tem a Júlia. E você tem também a Júlia. Júlia Peixoso e Júlia Peixoso. Amiga, presta atenção. Pegue duas fotos do outro e dê uma de volta. É! Você vai pegar duas fotos dele que você quer e vai dar uma foto pra ele de alguém que você não quer. Ela que é a Lara Silva e a Tati Zaki. Calma, vai me falando. Ele falou só pra país. Lara Silva e a Tati Zaki. Tá. E você vai dar pra ele quem? Vou dar pra ele a Júlia. É só uma pessoa? Só? Só. Então, deixa eu ver pra quem você tá? Fala os nomes de quem você tá lá. Porque ele tá diferente. A Júlia Molina. A Júlia Molina. O MC Pedrinho. Gui Araújo. Bruna Marquezine. Pedro Sampaio. Anitta. Neymar. Lara Silva. E Tati Zaki. E você tá com quem? Por que eles tem duas? A Júlia Molina. E a Tati Zaki. Qual você quer? WL. 5. WL. Você vai ficar com o Fael. Picalique. Só. Fogadoras. E tantas. Pera. Tadinho. Troque duas fotos com ela. Você pode escolher quem você quiser. Dois e dá dois pra ela. Olha ele escolhendo. Deixa eu ver nisso. Ele escolheu. Ele escolheu Anitta e quem? E a Lara. Anitta e Lara. E quem? Que você vai dar pra ela? Dantas e o Fogano. 9. 9. 9? Nossa. É com medo. Ó. Você tá com a Loma. Amo. Sempre vem. Gabi Prado. Sempre vem. Tá com você mesma. Comigo. E com o Léo Picó. Você. Fale a pessoa que você já ficou das fotos do outro. A Lara. Só a Lara? E o Fael. Fael dei um beijo já. Também. Dei um beijo. Então a Lara e o Fael. É a Lara e o Fael. Tá. Quem você quer W? 15. 15. Lara, sua gostosa. Teté. Luan Santana. Você mesmo. Ó. E Betty Longwell. Pegou o meu Fael. Tá ligado. Tá ligado. Fale com quantas pessoas você já ficou do seu envelope. De uma. Uma? A Julinha. A Júlia. Vai Ingrid. Quem? 11. Por que que ela tá rindo? Eu tô nervosa. Eu tô ficando tensa. Marta Vares. Boa. Vanessa. Hã. Krauk. Giovanna... Chaves. Chaves. Exponha. Quem o outro já ficou do seu envelope. Meu... A Vanessa. A Vanessa. Você também não? Acho que ainda não. Não. Você não ficou? Com a Vanessa eu acho que não. Talvez não ser lindo só. Não, amiga. Você vai ter que expor que ele já ficou do seu envelope. E a Vanessa. Já ficou com a Júlia Peixoto? Ah, mas é pra eu expor. Agora eu nem sabia. Ó. Júlia. Não. Você pode falar. Então ele ficou com a Júlia Peixoto. É, não. Mas se eu visse eu ia falar. Com a Vanessa e comigo. Com a Ingrid. WL. Qual você quer? Eu lembrei que você tinha falado. Vocês dois são tipo a Clara e o Lucas, né? Hum. Como assim? Maravilhosos. Ah, tá. Incríveis. Você não é amiga deles? Sou. Ai. Esqueci. Mas eu sou amiga deles. Eu adoro. Amiga, eu amo eles. Eles são muito gente boa. Mas como assim depende. Porque a gente tem que fazer uma coisa aberta. Ah não, sim. Com a frente. Maravilhosos. Perfeitos. Lucas, te amo. Clara, eu te amo. Mas a gente tá namorando e a gente não tá namorando ainda. Marina. Maria. Driel e Drude. Vou lembrar minha vida. Ana. Resente. Sou três. Gabi Magui. Calma aí, pega o bilhetinho. Pegue uma foto da outra e dê duas que você não quer pra ela. Mas tem que pensar em mim também, ó. Vai me botar com... Me põe uns caras da hora, tipo você. Depois mete o pé. Depois mete o pé. Tá. Kael e... Luan Santana. Quem você vai querer daqui? É, quem você quer da dela. Quem ele quer da dela, Joyce? Quem ele quer da onde? Ela. Foi? Quem você pegou? Juli Molina. Ah, você tá afim da Juli Molina. Você tá com o seu da noite? Eu tenho pegado, meu amor. É, podia. Então troca isso. Nossa. Triste aqui pra vocês verem como... Ai, a minha autoestima agora. Você ter dado eu pra ela também daqui? Podia. Não, eu não sabia. Caraca. Vai, qual você quer agora? Que benção. Eu vou querer oito. Amiga, becadelas. Defidelis. Coivinha de Marte. Bicadê. Largo Otino. Dê duas fotos que você não quer ficar pro ele. Pra ele? É. A dela da Emília. Quem que ela vai dar, gente? É, velho. Que eu não quero, né? É. Eu vou dar pra ele a Julia Peixoto. Julia Peixoto. Julia Peixoto. E o... Krauk. O Defidelis, qual você quer? Defidelis. O Defidelis é só diferente. Fala. O Azuzinho. Vou fazer o meu game aqui, hein? O teu game tá bom. Pô, aqui ó. Meu game tá bom pra caralho. E ela beija. Todo mundo na foto. Ó, cervejão nobru. Beijão. Peixinho. Meu irmão. Ó, você não pode passar nem pra mim. Level up. E mob. Que isso, gente? Posso trocar, não é, Didi? Não. Você não pode passar ninguém desse envelope. O meu jogo tá muito bom, gente. Vamos ver quem tá com as cartas na mão. Hoje, se tivesse uma festinha. Quem são as pessoas? Dona Ingrid, você ficou na festinha? Me faz os nomes. Dessa festinha Gui Araújo. Tati Zaki. Se você ia ficar ou ficou? Tá ficando, ó. Tô na festa. Tô na festa. Vai. Quem que tá ficando? Não, não, não. Ah, tá. As pessoas que tão aqui que eu beijei, entendeu? Hoje tá falando numa festa. E você beijou todo mundo na sua mão. E aí eles também. Eu também, entendeu? Aí, ó. Não. 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 Você beijou. Não, você beijou. Tati Zaki, Gui Araújo, Gavi Prado. Já beijei mesmo. Beija muito bem. Gente, manda DM pra ela que ela é muito gostosa. É... Bruna Marquezine. É... Lari Botino. Guivinha de Marte. Vanessa. Eu mesma. É... Luan Santana. Léo Picou. Pecadeus. Fidelis. Foganoli. Pedro Sampaio. Ahn... Gerson Pedrinho. Dantas. Matavares. Giovanna Chaves. Neymar. Fael. E Loma. E você? Quem você pegou? Tá na resenha. WL pegou hoje. Resente. Pekalip. Krawk. Mob. Level Up. Peixinho. Nobru. Quem mais? Agora deixa falar também. Fácula. Julia Peixoto. A Julia... Sousa. Anitta. Julia Molina. Peté. Laura Silva. A Thaís do BBB. Ele tá nervoso. Eu acho. Marimbinha. Marina gostosa. A Marina que eu agarrei pra ficar a festa inteira. Aí a... Gabi Magri. Grieri. É. Quem vende melhor? Amiga. O Nobru ou o Vicente? Quem você acha? Ah, não sei. Ué, tu beijou? Não, a gente tava na resenha. Ah, tava bebedinha, não lembra. Vai, Ingrid, qual? Eu quero... Quatro. Quatro. Vilhena. Beth Longuel. Luiz Aparente. Luiz Aparente. Não eu, Luiz. Essa é a Belly. Rafa. Essa é a Belly. A de azul. Gabigol. Escolha apenas uma foto desse envelope pra você ficar. Só uma pessoa? Aham. Desse aqui? Putz. Ó, vai querer o A Belly ou a Luiz. É difícil? Então, Luiz, como ela tá off agora, eu vou ficar com o Gabigol. Diferente, né? Diferente. Quis se suspender. WL. 6. Que número é? Não quero mais 6. Não quero. Por quê? Olha, tá bom, 6. Enzo Celulare. Ela foi que não queria. Mel Maia. Queria, não. Francine Elk. Pamela Drude. 4. Pegue 3 fotos e dê para o outro. Quem é? Não, não pode. Só 3, Ingrid. Quem que ele deu? O Crauck e ele. O Crauck e ele. O Crauck e ele. Tá, qual você quer, Ingrid? 14. 14. Isso é muito bom, gente. Esse jogo. Eu tô amando. Nossa. Ah, é minha ex? É a Maju? É a Maju. Gabi. Gabili. Nossa. Só tirei. Chava. E Arthur. Esse Arthur não conheço. Big Brother. Miga, escolha duas fotos daí e você passa pra ele. Hum, difícil demais. Hum. Passar o... Arthur. Arthur. O Arthur e a Gabi. Como é que é o beijão? Como é que é o beijão? Como é que é o beijão? Amigo, isso aqui é o quê? De férias com mães? Um monte de gente. É. Rafa Carma. Eu beijaria todo mundo se eu tivesse. Juliette. Lipe. Não sei se é porque sei que eu beijaria. Jerry's Lynch. Não quero não. Não. Tá maluco? Tá brincando. Troque três fotos com ela. Pode pegar três do seu que você não quer e pega três dela que você quer. Eu não quero dar pra ele. Não. Esse não? Essa não? Passou um. Vou deixar aqui. Ó, toma esse cara aqui. Quem? Passou um mob. Toma esse cara aqui. Jerry. Jerry's. Jerry's. Jerry Smith. Ele quer ficar com o Rezende, viu? Não, eu quero ficar com ninguém. Então passa o Rezende. Beijo, brother. Por que você não passa o Rezende pra mim? Por que você quer o Rezende? Por que você não quer passar o Rezende pra mim? Por que você não quer passar o Rezende pra mim? Você gostou do beijo do Rezende na WL? E o Rezende? Oh! O Joyce, ele ficou com todo mundo que tá na mão dele. Não ficou? Não ficou. Não, não, não. Não, não. Não, não. O Felipe é bom de Rezende. O Felipe é bom de Rezende. O Peixão é meu parceiro da Rezende. Julia B. Não. Arthur também. João Ferreira. E Filk. Agora eu quero real o seguinte. Me fala o nome de todo mundo que tá ficando. Eu tô ficando com esse menino. João Ferreira. João Ferreira. João Ferreira. Com a Julia B. Que é uma das minhas que eu estudiei. Filk. 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 Tô ficando com a GK. Tô ficando com a Gabi Prado. Tô ficando com a Tati Zaki. Tô ficando com a Bruna Marquezine. Tô ficando com o Gui Araújo. Eu tô ficando com a Maju Mazalho. Tô ficando com o Nobru. Nossa, eu tô forte, hein? Tô ficando com o Jerry Smith. Tô ficando com o Moby. Tô ficando com o PK Delas. Tô ficando com o Léo Picom. Vai ficar com o Sapinho. Tô ficando com... Com o Luan Santana. Tô ficando comigo mesma. Tô ficando com a Vanessa. Tô ficando com a Ruiminha de Marte. É... Vário Botino. Vário Botino. Fael. Pedro Sampaio. Foganoles. Foganoles. Fided. 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 Tô ficando com o WL. Tô ficando com o Krauk. Krauk. Gabigol. Pedrinho. Pedrinho. Leroy. Leroy. Tá tocando muito assim. Leroy. É... Serial. A gente tá trabalhando. Minha mãe. Mãe, tudo bom? Oi, tá podendo falar? Eu tô no meio de uma gravação. Eu tô na semana. Boca aqui. Tá. Tá, vou ligar. Vou ligar. Beleza, mãe. Beijo, meu Deus. Beijo, meu Deus. Beijo, meu Deus. É o da WL. Minha sobrinha. Chocada. 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 Tô beijando as bocas aqui. Tô beijando de mentira, da WL. Não é de mentira. Tem mais? Tô ficando com o Neymar. Tô ficando com a Giovanna Chaves. Tô ficando com... Matavares. 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 Tô ficando com o Dantas. Tô ficando com o Xamã. Tô ficando com o Alô. Tá. Você com quem que tá ficando? WL? Ih! Drude. Juliette. Só EVBB que eu tô colecionando aqui, esquece. Rafa Kalimann. Rafa Kalimann. Rafa Kalimann. Gabire. É Panamela, né? Panamela. 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 Francine Elk. Melmaia. Minha deusa da Marina. Belli. Languel. 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 Taís. Lara Silva. Teté. Júlia Molina. Anitta. Júlia Souza. Júlia Peixoto. E... Gabi Maggi. Continua que eu tô vendo uma pessoa se beijando escondido. Não. Que tá comigo na resenha. Não. Quem mais que beijou, fala o nome dele. Que tá junto comigo na resenha. Beijando. Enzo Celulare. Resenha. Resenha também. Resenha. Resenha. Entendi. Ele segurou. Eu vou fazer essa viagem. Tá. Tá o Arthur Picoli aqui com o Arthur. O Arthur Picoli. Parece que é bom de resenha. Peixão. Peixão é bom de resenha. Peixão. É bom. Da mulher de cerveja todo. Pô. Pekalip também parece um cara bom de resenha. Pô. Lipe. Lipe todo mundo sabe que é bom de resenha. Situação final. Agora vocês dois vão escolher. Presta atenção. Olha pra mamãe aqui vocês dois. Ou vocês dois vão escolher dez pessoas daí pra situação final e ficar. Ou vocês vão passar tudo pra mim esses nomes e vão dar um beijinho de cinco segundos. Eu prefiro passar tudo. É só dar um segurar assim ó. Cinco segundos com linguinha e tudo vai. Vou contar. Eu e Joyce. UFC. Eu quero uma linguinha. Eu quero de férias com o ex. Eu quero ver se vai ter língua. Joyce você me ajuda a contar? Mas o. 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 Dois. É de língua? É. É. O. Dois. Vai Ingrid. Três. Três e meio. Quatro. Tá da língua. Então foda lá Ingrid. Vai Ingrid. Vai Ingrid. Vai Ingrid. Oi. Vai Ingrid. Ai. Eu sei nem isso. Stop.